Olá, minha amiga, você pediu? E aqui você manda. Recebi tantas mensagens das mulheres falando André, eu tenho uma pele negra, é o mesmo tratamento? Lógico que muda. A pele negra tem uma outra textura. Então hoje eu vou dar um creme, um tratamento rejuvenescedor para a pele negra. Muito fácil. Olha, primeiro é importante a gente tirar as células mortas para tratar. Você vai pegar, estou usando aqui, uma colher de chá de cacau em pó para a gente tirar as células mortas. Vou pôr aqui uma colher de chá de cacau, bicarbonato de sódio, uma colher de chá, argila roxa, uma colher de chá, sal de cozinha, a mesma quantidade, vou misturar isso aqui bem mesmo, dá para ficar bem misturadinho o pó. Eu vou vir aqui com óleo de coco. Geralmente, uma colher de sopa bem cheia é o suficiente de óleo de coco. Deixa eu pôr aqui. E eu vou misturar isso aqui. Fazer uma pastinha, assim. Fica bem escuro mesmo, gente. Olha, olha, certinho. Deu a colher de sopa, deu exatamente. Aí o que você vai fazer? Deixa eu juntar aqui, para você ver. Você vai pegar e vai passar circular. Passa nas mãos, no braço, no rosto, no pescoço. E pode passar até no corpo todo, se quiser. Aí faz uma quantidade maior. Mas os principais são mão, rosto e pescoço. Faz massagem circular com bastante força mesmo, sem pena, viu? Assim, bem circular mesmo. Aí você fez a massagem com esse produtozinho. Você deixa agir durante 10 minutos. Depois retira com água fria. Faz isso duas vezes por semana. E lava seu rosto com esse sabonete. Olha, esse sabonetinho aqui, ó. É um sabonete medicinal. Que ele é a base. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó. Sabonete de óleos vegetais, de andiroba, buriti, maracujá e pitanga. Tá? Então, é um sabonete medicinal. Lava o rosto com ele, de manhã e à noite. E você vai passar esse creminho. Esse creme aqui é um creme nutritivo, com vitamina E, de aloe e vera. Que é assim, ó. É sprayozinho, ó. Você põe um pouquinho na mão e passa onde você quer rejuvenescer. Que geralmente é rosto, pescoço e mãos. Todo dia, todo dia, de manhã. E você vai pegar e comprar esses óleos essenciais. Que eu tenho aqui, ó. Óleo de aveia. Já coloquei aqui no vidro, tá? 30 ml. Óleo de açaí. Gente, óleo de açaí. Para a pele. Principalmente, para a pele negra. Ele ajuda muito, mas muito mesmo, combater o envelhecimento. Então, 30 ml de óleo de açaí. Óleo de moringa. Moringa, eu já falei para vocês aqui. Não pode faltar. Ela tem mais de 90 aminoácidos. Mais de 40 vitaminas. Mais de 40 anti-inflamatórios. Então, 30 ml de óleo de moringa. E, por último, óleo de semente de uva. Tá aqui, ó. Já misturei aqui. Aí, esse aqui, você vai lavar o rosto. Passa até depois do seu banho, à noite. Mas você lava sempre essas partes. Se quiser lavar o corpo todo, pode. Você lava, principalmente, o rosto, pescoço e mãos, à noite, com esse sabonete. Que ele é um sabonete medicinal. Depois, enxuga e vai passar esse olhinho fazendo massagem toda noite. Se você quiser usar no corpo todo, a seu critério, tá? E tomar o selênio. O selênio é uma vitamina que é muito importante para a pele, para o cabelo, para a unha. Toma um comprimido de selênio uma vez por dia. Faça esse tratamento aí, que em pouco tempo você vai olhar no espelho e vai falar Nossa, como eu estou bela. E, aliás, todo mundo é belo, né? Não existe pessoa feia. Existem pessoas maltratadas. Se cuide. Quer entrar em contato com a gente? Quer saber onde você pode encontrar todos esses produtos? Diga para a gente. 011-29-50-23-04 011-29-50-23-04 Se preferir mandar uma mensagem, manda para 011-991-62-9753 011-991-62-9753 Ligue e fala Eu quero kit rejuvenescedor para pele negra. Faça isso. Cuide de você, que você merece. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.